Música Nossa muito boa noite amigo do esporte, boa noite Guarantã do Norte, boa noite Novo Mundo, boa noite região norte do estado de Mato Grosso Abrindo mais uma transmissão direto do ginásio municipal da cidade de Novo Mundo para a Copa do Comércio Skynet e Agromundo chegando aí para mais uma decisão, tudo cheio de novidade hein André, muito boa noite meu caro Boa noite Gilmar Ávila, boa noite Rogério, boa noite a todos os telespectadores aí da página da Meridional E boa noite a vocês aí torcedores que estão ligadinhos também nessa novidade aí né Gilmar que você emplacou aqui no ginásio de esportes Aqui em Novo Mundo hein, show de bola meu parceiro, parabéns por essa ideia aí bacana, estamos trabalhando aqui gente Sendo visto na página e aqui no ginásio também, quem quer ver nós, vem ali na TVzinha ali ó, show de bola Gilmar Ô André, vou pedir para dar um close em você aí, até pedir para a Sara aqui tirar a câmera, descer até lá embaixo Sara faz para nós, tira a câmera aqui, vai até lá no André ali, para a gente mudar, nós estamos cheio de novidade aqui, cheio de graça né André Não, mas ficou legal, ficou legal, olha antes nos momentos que antecedem o jogo, nós ficamos aí Olha André, essa câmera aí embaixo aí, Sara pode descer um pouquinho mais? Já está dando flagrante aí em você viu, pode bater papo com a rapaziada Show de bola, filma aqui Sara Ávila, Andrezito, lindão é claro, diz a minha mãe e a minha esposa todos os dias E a minha filhinha né, lindão, brincadeira à parte, show de bola Chama o jogador aí, chama o baixinho aí ó Ô Marquinhos, Marquinhos, chega aqui meu peixe, chega aqui O Marquinhos era fã do Velho Manga, amigo nosso, grande parceiro né, fala com ele aí Apesar de o Marquinhos Fala para ele olhar para a câmera aí Você olha ali ó, não está vendo aquela moça ali? Ela está te filmando, você está saindo lá na TV, olha que coisa linda Marquinhos diz que é fã do Velho Manga lá da Guarantã FM, Marquinhos Na realidade você parece com ele rapaz, sério mesmo Ah, é meu amigão rapaz, ia jogar bola aí um dia O menino falou assim, você queria conhecer o Velho Manga Aí está no jogo lá, acho que lá na BB Aí ele estava lá E o nosso amigão lá O Gilmar Ávila O Gilmar, já vou falar com o Marquinhos com respeito do jogo O Marquinhos que vem para, a equipe vem para a sua segunda partida Veio como favorita na primeira, mas foi surpreendida Acabou saindo com a derrota Vai enfrentar uma equipe que está com 100% de aproveitamento Na competição, que é a equipe da 5 mil com duas vitórias Qual que é a preparação da sua equipe para esse jogo, Marquinhos? É, boa noite Verdade Outra vez nós jogamos com outra equipe Molecada pensou que ia ser uma coisa e foi outra Nós fomos surpreendidos Mas no meio de semana nós fizemos, marquemos treininhos Acertemos a marcação para nós virmos hoje para somar os três pontos Que não é preciso O time é qualificado para isso, correto? Isso, com certeza Os meninos tudo é de... Os meninos já faz tempo que nós jogamos juntos Todo mundo experiente Vamos para cima deles Não sei o motivo por que o Rayan não está presente aqui hoje Vai fazer falta para a equipe? Com certeza, né? O nível de jogo dele Hoje ele não pôde, teve que sair em viagem Mas nós estamos aí Os outros meninos também, tudo capacidade para esse jogo Boa sorte, Marquinhos Bom jogo Eu vou chamar também Está lá em oração, mas já vou chamar um jogador número 10 Da equipe da 5 mil Fala com o árbitro aí, ó Da equipe da 5 mil Fala com o árbitro Ô Alex, chega aqui Alex, dá uma olhada aí, ó Na sua redondeza, novidade Olha que coisa bacana Televisão ali, você aparecendo lá A Sara nos filmando aqui Rodada aqui no ginásio de esportes de Novo Mundo Alex, queria que você falasse um pouquinho dessa competição Primeiramente, boa noite, André Boa noite, Chumar Boa noite, os ouvintes aí Está um campeonato bacana, André Nós estamos aí na terceira rodada É inovando, né, cara Está bonito, está bonito Parabéns para vocês aí Valeu, Alex Ferreira Ele que é árbitro de Guarantã do Norte, viu, Gilmar Está certo, então Enquanto isso, a Sara vai pegando ainda para nós as imagens Vamos ver se pegamos mais o jogador lá do outro lado também Trazendo as informações aí Da Copa Comércio de Futsal de Novo Mundo Daqui a pouquinho nós estaremos também falando com os nossos patrocinadores Está aí, olha Eu falava hoje com essa novidade Nós colocamos uma tela aqui E nessa tela, uma tela TV grande Ela fica exibindo aí todos os patrocinadores nossos Para você que faz investimento na divulgação, no esporte É uma alternativa a mais para você divulgar, ver sua marca Hoje ficou aqui aproximadamente 40 minutos Sendo exibida a marca Sendo mostrada aí a população aqui do ginásio Isso é um retorno para você que investe no nosso trabalho Que está acreditando no nosso projeto de transmissões esportivas E cada dia, olha gente Nós estamos ainda com outras novidades a trazer aqui Talvez já na semifinal Talvez até antes, nós vamos trazer uma novidade fantástica Dependemos de alguns equipamentos que chegam ainda Eu não vou adiantar para a gente não criar uma expectativa Vai que não dê certo Mas eu acredito muito em Deus Acredito que vai dar certo sim E nós vamos trazer para a quadra aqui Inédito para Novo Mundo Uma nova mudança Uma nova alternativa aqui Para a gente estar falando aí, né gente Então Então, o André foi lá falar com os caras Chegou lá o microfone, todo mundo correndo o microfone Equipe que vem com duas vitórias Com duas vitórias Mas infelizmente tem vergonha de falar Vamos para o jogo O Negão ia falar aí, mas acabou saindo, tá? Portanto, vamos que vamos Para mais uma partida de futebol, André A escalação das equipes, André, rapidamente Skynet no gol 71 Negão 9 Matheus Que é o Maradona 3 Luiz Paulo 10 da Rocinha Essa é a equipe que vai sair titular Número 8, Sérgio A equipe da Skynet Gilmar Portanto, bola no centro da quadra Vou compartilhando Você também vai compartilhando Vai ser autorizado Autoriza o árbitro Está rolando a bola aqui Na cidade de Novo Mundo Guarantan Trator Peças Peças e implementos agrícolas Oficina mecânica em anexo CBT Valmet Ford Massifax Guarantan Trator Peças 3539 6194 em Novo Mundo 3552 30 06 3552 4202 em Guarantan Do Norte Trator Peças Na Avenida Ayrton Senna Em Novo Mundo Em Guarantan Na Avenida das Laranjeiras Vamos identificando Em jogadores A equipe Do 5 mil Agro Mundo Armazém Gerais 5 mil Vem aí Tocando bola Veio para o ataque Já O jogador Camisa número 7 Antônio Não teve domínio A bola sai Negão sai jogando Tranquilamente É isso aí Gilmar 22 Ademir Goleiro 4 Adaelso 7 Antônio 3 Marcos E o 10 Daniel É a equipe Da Agro Mundo Armazém Gerais 5 mil Viu Gilmar Confirmado então 22 Ademir 4 Para Adelson 10 Daniel 7 Antônio 3 Marcos Essa é a equipe Do Agro Mundo Armazém Gerais 5 mil E vem eles com a bola Mais uma vez Tocando por ali Com Adelson Adelson mais atrás Um pouquinho ali Com o jogador Que era o Marcos Tentava do outro lado Ouviu o desvio A bola sai Pela linha lateral Constrular materiais Para a construção A construtora E também Cerâmica industrial E Center Sul Revendedor Autorizado em Chile E Novo Mundo Constrular materiais Para a construção E construtora Telefone 3539 6400 Informação da partida Árgoto Alex Ferreira E Jordano Da cidade de Guarantã Do Norte E lembrando Que essa equipe Da Skynet Está no seu segundo jogo E precisa muito Da vitória Perdeu na primeira Já a equipe Dá 5 mil Dois jogos Duas vitórias Gilmar Tentando a terceira Para já garantir A classificação Zero a zero Placar de jogo Primeiro tempo Metalúrgica Serralheria JM Portões Grades Coberturas Todos Churrasqueiras Barracões E Torres Cidade Nova Guarantã do Norte Avenida Ayrton Senna Em frente ao Bradesco E Novo Mundo Fala com o Clayson Assistiu Ele foi Mano a mano Deu a tiradinha E abriu para cá 1 a 0 Gilmar Aí o detalhe Do lance Para você Skynet Vai vencendo Flavinho Vai para a jogada Fez o toque Vortando Agora com o Sérgio Já encarou Jogou para lá Para cá Tenta Finta Foi cortado Por baixo Chogou Bateu Ainda deu zero Deu gol Gol O Skynet Novamente Sérgio Construiu a jogada Aqui pela esquerda Ele foi interceptado Falava que não dava mais certo E acabou concluindo Faz 2 a 0 André É Três minutos de jogo E dois dele Em dois dele Se fazer o terceiro Vai pedir música Na Maridional Gilmar É rapaz E realmente Bom jogador Bom jogador Sérgio Número 8 Supermercado Lima Você encontra Uma grande variedade De mercadorias Pertinho de você Com aquele preço justo E especial Que você conhece No Lima Açúcar Com variedade Cortes De carne Padaria Hortifruti Amplas sessões De perfumaria E material de limpeza Supermercado Lima Fazemos entregas Em domicílio E de mercadoria Disque Gás Telefone 35396078 Tem gente caída na quadra André Isso mesmo Mas enquanto isso Eu vou falar com o Nego Ilha Você conhece o Nego Ilha? Opa Parceirão 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 Nego Ilha Seu boa noite Para todo mundo Que está aqui nos assistindo Oi boa noite Boa noite Gilmar Boa noite a todos Que estão presentes aqui É um campeonato A altura né Caprichamos aí Na organização E quero agradecer também Todas A Meridional Que está aqui nos acompanhando Aqui Está de parabéns A Abitrage O Naka O prefeito Por ter proporcionado Esse campeonato aí Arcando com tudo É isso aí Vamos bola pra frente É nosso amigo Nego Ilha Junto com o Naka Gilmar E quem está ouvindo aí De fundo Essas valhas É porque viu Que foi uma falta Contra A Da equipe Da Skynet E nós já observamos aqui Que a torcida Todinha está torcendo Pra Agromundo Armagem Gerais Lá da 5 mil Hein Avila É Maradona Deixa a quadra hein Ele foi atendido Na quadra Teve que deixar Bola para o campo De ataque Subiu Corta a zaga Sobrou por ali ainda Com a equipe da 5 mil Vem tocando por lá O jogador Camisa número 7 Que era o Antônio Acabou perdendo Retoma Pitbull Pitbull para Marquinho Marquinho para Flavinho Ameaçou Fez a finta Saiu jogando Marquinho Saiu da falta Chegou Tocou em cima Chega para fazer o corte Por ali o jogador Camisa número 3 Luiz Paulo Retoma no começo Do jogo por lá Ainda a equipe Do 5 mil De longa distância Bateu por ali Saiu direto Pela linha de fundo Pois não Diga lá Número 5 Marquinho Entrou no lugar Do Matheus E o Pitbull Ainda consta que Número 11 Ele que está Como treinador Da equipe Tem um detalhe Sim senhor Eu gostaria de Ah não Está certo É o jogador Número 4 Adelson Era dúvida Já confirmei Esse que está com a bola Adelson Já fez a abertura Entregando mais a frente Agora com o jogador Camisa número 3 Que era o Marcos Bateu em cima Da marcação Marquinho Ficou por ali Já toca por ali O Marcos Entrega para o Adelson Adelson Conduziu Carregou Bateu de longa distância Se perde Pela linha de fundo Autoposto Souza Qualidade Incombustível Eficiência No atendimento Novo Mundo Autoposto Souza Avenida Ayrton Senna 9 9 2 2 5 50 71 Bola com Flavinho Flavinho para Sérgio Sérgio faz a proteção Deixa ali com o jogador Que é o Luiz Paulo Luiz Paulo acabou perdendo Retoma ainda Chega bem o Sérgio Fez o toque Entregou para Marquinho Marquinho mais Conduzindo aqui pela esquerda Tenta a finta Saiu com bola e tudo André É Só ressaltando Que o Sérgio Além da habilidade É um jogador Muito tranquilo E destacando Que a equipe da Skynet Tem que ter calma Uma equipe experiente Não precisa Dessa agonia É só botar a bola no chão Movimentar de forma correta Que não vai sofrer na partida Olha lá Eu estou observando aqui O jogador de futsal Ele O jogador quando é diferenciado Ele tem algumas qualidades Eu estou vendo esse Sérgio aí Ele tem as qualidades Totalmente diferentes Do Rylan Rylan chama mais para ele O Sérgio joga mais Com a equipe Falando com toda a equipe Orientando Posicionamento E Tem uma tranquilidade De sair jogando Com muita facilidade Vamos seguir por aqui Agora com o jogador Camisa número 7 Pela equipe de 5 mil Vem tocando ali O Antônio Antônio Carregou Fez o toque Chegou por lá Batendo Daniel Direto pela linha de fundo Vai o Antônio Para a cobrança Olha o toque de cabeça Na trave Pela linha de fundo Daniel E é sobre o livre O goleiro O goleiro ficou dizendo Que houve o toque ali Mas não teve Não, não Vacilada da Skynet Na marcação Mas o Negão No gol atento E acabou Desviando para Linha de fundo Escanteio Viu Gilmar Sérgio acabou perdendo A bola Veio por trás Cometeu a falta O árbitro parou E marcou Ele saiu Tentando sair no ataque Aí tentou tirar a bola Por trás O árbitro entendeu Que foi a falta Parou e marcou André Isso mesmo Uma pegada ali Falta a favor Toda a equipe Da Agromundo Uma falta de cada lado Hein Gilmar Uma falta de cada lado Dois a zero Skynet Você que vai ligando Agora a sua TV Vai ligando O seu Facebook O seu celular A gente está acompanhando Por aqui Fica ligadinho Conosco Viu gente Aqui a TV É a Rádio Meridional Com a sua página Levando para você Essa transmissão Esportiva Está dois a zero O jogo Skynet Vai vencendo Agromundo Armazém Gerais Cinco mil E lá vem o cinco mil Para o ataque Bola tocada por ali Com o jogador Camisa número dez Que era o Daniel Acabou perdendo Retoma ainda ali O Adelson Adelson ficou preso Na marcação Chega Flavinho Corrige tudo Toca mais atrás Agora com o Luiz Paulo Luiz Paulo já fez a abertura Entregando para o Sérgio Ele tenta a finta Toca mais atrás Com o Luiz Paulo Aí conduzindo o Luiz Paulo Vai ganhando espaço Ali pelo grande círculo Já fez a abertura Aqui entregando para a Marquinha Entrou e entrou bem no jogo Toca bem a bola No campo de defesa Estudando todas as possibilidades Olha o Sérgio Ajeitou No peito Chega bem o goleiro André É o Sérgio Ajeita com a cabeça Vinha com mais precisão Viu? Sérgio acabou perdendo Retoma por ali Agora o jogador Daniel Carregou É falta É falta O Flavinho Foi lá Diz que foi só na bola Arbitragem Não quer conversa Diz que foi falta O Daniel Ficou irritado Por ali André É Esse Daniel Está com a camisa número dez Mas está muito pesada Para as costas dele Muito Gostei não Não tenho nada contra Não gostei não Muito marrento Mas ele está tomando iniciativa Ele está indo para o jogo Está tomando iniciativa Você pode ver O jogador Camisa Número quatro Ou melhor Número três O Marcos Ele é mais de marcação Ele fica mais na dele Marca muito bem Precisa alguém tomar mais atitude Eu estou vendo esse jogador Camisa número dez Saindo mais para o jogo Tomando mais Dando mais iniciativa Vamos ver agora Vem para a cobrança Por ali o jogador Que é Marcos Tem paquerando de lado Ali a Delson Vai ser autorizado Autorizou Correu para a bola Ele vai com calma Bateu direto Para fora Tinha Tinha destino E André Mas a bola saiu Para fora É o jogador Número três Bateu com força Alta Foi muito alta Número dez Se fosse mais baixa Eu acredito que ele empurrava Para o fundo das redes Jumar Bola tocada por ali Chegou o Antônio Não teve o domínio A bola sai pela linha Lateral Diga lá quem chamou Marquinho saiu E aí voltou O Maradona Número nove Maradona Número nove Vem ele para a jogada Tenta o toque de cabeça Antecipa por ali Marcos Chega bem já O jogador Camisa número sete Por ali o Antônio Para fazer a proteção Ele deixa com a Delson Sai para o ataque Por aqui Sem pretensão nenhuma Sai pela linha de fundo Vai perdendo Pelo placar de dois a zero Laboratório hiper popular Exame De hematologia Paracitologia Ormônio Olha aí Mais um gol Na cara do gol Bateu para fora Teve espaço Teve visão Maradona E André É uma bela saída Do Negão No Luiz Paulo Luiz Paulo Da Rocinha Da Rocinha No Maradona E o Maradona Lá no Sérgio Mas o Sérgio Não teve a felicidade De fazer o gol Eu falava aqui De laboratório Hiper popular Exame Hematológico Paracitologia Ormônio E toxicológico Para CNH Laboratório Hiper popular Responsável Fábio Junqueira 99244 7049 Avenida Ayrton Senna Em Novo Mundo Laboratório Hiper popular Toca a bola No campo de defesa Ali o Daniel Já fez a jogada Entregando para o Adelson Adelson para o Daniel Ele toca Toca um pouco atrás Ali com o jogador Camisa número 3 Que era o Marcos Marcos vai conduzindo Busca pela meia Tenta fazer o toque Acabou perdendo Retoma Maradona Tenta fazer o rolinho Por ali Mas chega desarmando O jogador Camisa número 7 Que é o Antônio Chega ali com o Antônio Ele vem para buscar a jogada Tenta fazer o toque Com o Marcos A bola sai Pela linha lateral Vem jogando bola Mais uma vez A equipe Do 5 mil Bola invertida Por ali Com o jogador Daniel Para Marcos Marcos jogou Por ali No toque de cabeça Luiz Paulo Cortou Quase Quase jogou Contra o patrimônio André É Mas Negão Estava atento Negão Estava atento Quase quase Gilmar Bola tocada O Marcos Bateu Sobrou Pode ser O gol Daniel Negão Foi providencial André Ele estava Deitado O pessoal Pediu o pênalti Mas ele estava Com a bola Abraçada Gilmar Bola tocada Por aqui Olha o Sérgio De longa distância Caramba André Hoje eu não tive tempo De compartilhar Com meus amigos O jogo começou E eu não tive tempo De compartilhar Com meus amigos Vou ter que dar um jeito Dá-lhe o seu jeito Já pega a Sarah E manda a brasa O Sarah está trabalhando Aqui Está filmando o jogo Família toda trabalhando Show de bola Família toda trabalhando Esse projeto Olha a Maradona Fez a finta Chegou Bateu A bola Chorou Mas saiu Pela linha de fundo André É Bela jogada Do Maradona E bela defesa Do Ademir Viu Gilmar É mais uma vez Aqui Tocada Aí recuperou Flavinho Olha o Maradona Pro show Pra dentro Bateu Em cima Da marcação Sobrou ainda Com o Sérgio Pisa na bola Tocou mais atrás Chega bem por ali O jogador Antônio Para fazer o corte O árbitro disse Que a bola já saiu Pela linha lateral André É isso mesmo Lateral a favor Da Skynet O árbitro já autorizou Aqui Já está na contagem Já cobrado Vem por ali Entrou Informação Pois não Diga lá Entrou O jogador Na equipe da Skynet O número Número 6 O Jack Sinei Entrou o Jack Sinei No lugar Do Maradona Número 9 Jack Sinei Olha o Sérgio Carregou o Sérgio Aqui no campo de defesa Toca a bola por aqui Com o jogador Que é o Luiz Paulo Luiz Paulo para o Jack Sinei Jack Sinei Carregou Empurrou na ponta Agora entregou Para ali Para Sérgio Tem dois com ele Na marcação Tocou para Flavinho Bateu mascado Flavinho André É Bateu mascado Mas a gente já vê Né Gilmar Que a Skynet Tem uma nova postura Em diferença Do primeiro jogo Trabalhou muito bem A bola no primeiro jogo Mas sem vontade E hoje não Trabalhando bem E com muita vontade E os jogadores Da Skynet É verdade A postura É totalmente diferente Mas também Eu esperava Uma reação maior Aí dos 5 mil Eu senti aí Olha o Flavinho Desceu Carregou Bateu Em cima do goleiro Retoma por ali Já tocando bola Agora com o Antônio Antônio deixa Ainda Carregando o Antônio Vem tocando Toca mais atrás Tocou para o goleiro Pessoal chiou aí Porque houve duas vezes Para o goleiro É isso mesmo Saiu do goleiro Não pegou em ninguém E voltou no goleiro Então é tiro Tiro Dois lances Gilmar Tiro livre Indireto Vamos para a cobrança Por aí Pode ser um bom momento É jogado em dois lances Vê pra nós Tempo de jogo E tempo solicitado também Tempo solicitado pela Skynet O professor da AgroMundo Tinha solicitado Mas aí o pitch veio E solicitou também Aos 14 minutos E 40 segundos Acho que tudo isso Para dar uma esfriada Para os jogadores Bebem água Enquanto isso Eu vou aqui Eu vou ouvir aqui Do time que está perdendo Gilmar Vamos ouvir Vou dar ganha aqui Para a gente poder ouvir É Gilmar Dizendo que a equipe Entrou sem vontade Deu aquele apagão E com isso Está perdendo Pelo pra cá De 2 a 0 Lembrando Que a equipe Da AgroMundo Armazém Gerais É uma equipe Que é considerada E muito bem falada Pela questão Da força de vontade Viu Gilmar A gente vê Que é uma equipe Que não é time de futsal Faz os padrões Do futsal Mas uma equipe Que realmente Tem vontade Mas é isso Que está faltando No jogo de hoje Gilmar Está certo então Viu André Está certo então Eu estou sem internet Aqui hoje Eu acho Viu André Será? Eu estou Rapaz Estou sem internet Deixa eu me ver O seu ou geral? Não Eu 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 que estou sem internet Então ativa Ativa aí a internet O wi-fi nosso Gilmar Abaixa meu microfone De gentileza É verdade É verdade Que eu esqueci Deixei alto aqui É verdade É porque aqui Nós temos uma senha E eu estou sem a senha E aí a minha internet E Não quis conectar Deixa eu ver a outra internet Aqui Aqui a gente Weber River Né? Essa aqui Opa Olha ali Tocando bola Vem o Marcos Vem o Marcos Aí empurrou mais a frente Vai conduzindo por lá O jogador Camisa número 4 Que é o Adelson Adelson para Marcos 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 Dar uma marcação Do Marquinhos Tocou mais a frente Por ali Com o jogador Rodrigo Sérgio Fez o domínio Sérgio Busca bem por aqui Com o Jacques Ney Olha o Jacques Ney Sobrou ainda Com o Luiz Paulo No campo de defesa Garotão Entrou aí O número 11 André O Rodrigo Do Novo Mundo Ou melhor Do Agro Mundo Esse 11 Que entrou agora Na equipe Do Agro Mundo Vem para a jogada Ele já fez o domínio Entregou por ali Com o jogador Daniel Para Marcos Bateu de longa distância Mas para fora André Avila Não sei se você está me ouvindo Mas eu não estou te ouvindo aqui Tá bom Não está vindo o seu som para mim Eu estou te ouvindo Vem aqui Olha a bola tocada por aqui Pediu a falta O árbitro parou em cima do lance Parou e marcou Agora Cígio Mate Ouvindo Que entrada dura Que entrada dura Mas o árbitro atenta ali Marca a falta A favor do Armazém Gerais Em 5 mil Agro Mundo Vem para a cobrança Por aqui o jogador Que é o Marcos Farmácia Compre bem Você encontra Toda a linha de perfumaria Fralda e leite A preço de custo Vai o Marcos Vai correndo atrás Do prejuízo Vai perdendo pelo placar De 2 a 0 Daqui a pouquinho O tempo de jogo André Vamos ver o Marcos Correu para a bola Pé direito na bola Batei gol 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 Do Agro Mundo Armazém Gerais 5 mil O Marcos Saiu para a bola Eu ia falar Ele bateu todo torto Bedeu uma de bico Meio de 3 dedos ali Mas a bola ia Na segunda trave O Daniel Estava lá Empurrou para a rede André É um bicudo muito forte Levou sorte E com isso Fez o primeiro gol Da sua partida E o Piseiro no ginásio Vai a loucura Vai a loucura Tem boi O Daniel Fraldas e leite O primeiro tempo O tempo é o tempo O tempo é seu André O tempo é o tempo E o tempo é o tempo Oferecimento Agropecuária Simoneto Apoiando a Copa Comércio Laboratório Hiperpopular Compre bem Compre bem Redes de drogarias Supermercado Lima Botequim Restaurante E bar delivery Amarelinho Comunicação visual Construir materiais Para construção E construtora Guarantan Trato Peças Cooperativa Secred Prefeitura Municipal de Novo Mundo Autoposto Souza Daniel Cacipesca Loja Novo Horizonte Metalúrgica E serralheria JM Hélio Autopeças Ao lado Da Câmara De Vereadores Copa Comércio De Futsal Em Novo Mundo A grande festa Do Futsal Tem a cobertura Completa Pela página Da Rádio Meridional FM Oferecimento Agropecuária Simoneto Apoiando A Copa Comércio Laboratório Hiper Popular Compre Bem Redes de Drogarias Supermercado Lima Botequim Restaurante E bar Delivery Amarelinho Comunicação visual Construir Construir Materiais Para construção E construtora Guarantan Trator Peças Cooperativa Sicredi Prefeitura Municipal De Novo Mundo Autoposto Souza Daniel Daniel Cacipesca Loja Novo Horizonte Metalúrgica E Serralheria JM Hélio Autopeças Ao lado Da Câmara De Vereadores Copa Comércio De Futsal Em Novo Mundo A grande festa Do Futsal Tem a cobertura Completa Pela página Da Rádio Meridional FM Oferecimento Agropecuária Simoneto Apoiando A Copa Comércio Laboratório Hiperpopular Compre Bem Redes de Drogarias Supermercado Lima Beleza André Já de volta Por aqui Vamos seguindo Depois da mensagem Dos nossos patrocinadores Já estamos de volta Daqui a pouquinho Vamos dar um abraço Aos nossos telespectadores Por aí Diga aí André Tá com quem aí Número 11 Rodrigo Ele que é da equipe Da Agromundo Amarzem Gerais 5 mil Ele que teve coragem De vir falar com a gente No microfone Rodrigão A câmera ali Nós estamos saindo na TV E na página de Facebook Rodrigão Duas vitórias Ainda No terceiro jogo Tá perdendo pelo placar 2x1 Mas tem mais 20 minutos aí Pra tentar buscar o empate Ou se quer A vitória Pra classificar Pra próxima fase Se Deus quiser Não vai sair daqui Daqui a vitória Vamos buscar agora Reverter esse jogo Nosso time entrou no jogo Já conseguiu liquidar Bastante o time deles Então vai pra cima agora 2x1 É um pra cá Infavorado no futsal Não é resultado fechado Com certeza Com certeza É isso aí Gilmar Rodrigo Muito obrigado Boa sorte pra equipe de vocês Vai voltar pro segundo tempo aí Gilmar Vai iniciar Tá certo então Vai começar o jogo Eu ia pedir pra você Trazer o Flavinho aí perto Das câmeras Mas o arbitragem já está Querendo retomar a partida Já já Eu vou mandar um abraço Ao Eli Silva Elisanda Norma Vai começar o jogo Antônio Costa Boa noite Gilmar Um abraço Um abraço meu amigo Lair Batistini Também mandando boa noite Franciele Santos do Vale Falando que foi um golaço E mandando também Um boa noite né Gilmar Agora eu já restabeleci Minha internet aqui Gente se você quiser Mandar o seu abraço Eu estou com o meu celular Ligadinho aqui E vou estar retribuindo Um abraço seu Tá bom Olha o Flavinho Já já André Já já eu chamo Desceu por aqui Com o perigo Maradona não conseguiu dominar Diga lá Lembrando que a equipe Da 5 mil Voltou o 11 Rodrigo né Não saiu de titular Mas saiu no segundo tempo Já a Skynet Saiu com o mesmo time E Olha o gol Olha o gol Olha o gol Na triangulação Maradona Flavinho Roubou por aqui Carregou Levou no meio Tocou lateralmente Para Maradona Ele devolveu Entraram com bola E tudo André Bela triangulação Da equipe da Skynet E conseguindo fazer O seu terceiro gol E dando mais tranquilidade Para buscar Essa vitória Gilmar Como eu vinha falando Um abraço especial Meu pai Antônio Borja E bença O meu sogrão É o Antônio Costa O risca a faca Gilmar Que morava lá Na comunidade 5 mil Viu Essa equipe É formada Lá da comunidade 5 mil Ele que está ligadinho Com a gente também Rapaz Ele põe aqui Antônio Costa O nome dele E eu acabo Na hora Primeira lembrança Que vem Antônio Antônio Norberto Costa Curto Mas não é Eu olho na foto Não é Mas eu não lembro O que é o risca a faca Risca a faca É uma figura Risca a faca É parceirão nosso Gente boa demais Viu Só tem um defeito É pescador É mentiroso É framenguista É não Rapaz Isso tem a qualidade Viu Olha por aqui Flavinho Autor do gol Jogou pra lá Pra cá Fez o toque Entregou Maradona Flavinho de novo Carregou Chega bem na marcação Por ali O Daniel Repetiu a falta O Flavinho Ficou irritado Hein André É Pelo que eu conheço Esse meu parceiro Da Rocinha Não sei não Já já Tem uma Entrada mais forte Aí no número 10 Viu É e ele saiu No pique atrás É que o rapaz Tocou a bola e saiu Eu achei que ele ia dar A resposta de imediato Que o homem saiu Irritado Vamos ver Bola tocada por aqui Vem o novo mundo O 5 mil Tocando ali Com o jogador Camisa número 4 Que é o Adelson Adelson para Marcos Marcos do outro lado Toca com o Daniel Daniel fez o break Vai começar tudo Tocou do outro lado Agora com o jogador Que era o Marcos Marcos pra cima do Flavinho Tenta a finta Toca entregando por ali Com o Adelson Adelson pedalou Começa tudo ali Com o Marcos Marcos com o Rodrigo Carregou Bateu pra fora 3 a 1 É o placar de jogo Vai vencendo A equipe de Skynet Maradona Sai número 9 Entra o número 5 Marquinho Olha o Adelson Vai fazer mais um Bateu Em cima da marcação Ele desceu Com perigo Tinha espaço Por ali O jogador Sérgio Acabei falando disso O jogador Sérgio E acabou tocando Em cima da marcação Agora foi lá o Flavinho Pediu pra ter calma Tá ele se estranhando ali Com o jogador Adelson Tocada a bola Recebeu o Flavinho Carregou Bateu pra fora Amarelinho Comunicação visual Placas Faixas Adesivos Letras Caixas Banderes Luminosos Novamente Não estou te ouvindo É Deve ser algum contato seu aí Viu André Aqui tá beleza Deve ser algum contato seu aí Na hora de sentar O fio acaba entupindo Bola tocado Olha o Flavinho Na cara do gol Chegou Tocou Bateu Pra fora Ele tentava buscar ali Mas acabou tocando no goleiro Vem no contra-golpe Ainda assim Agora sobrou ainda Com a equipe de 5 mil Fez o toque por ali O jogador Que é o Antônio Chegou na dividida Por lá o Rodrigo Arbitragem acabou Sinalando Escantei André Subiu o negão Olha o contra-ataque Flavinho na cara Do gol Tocou em cima Do goleiro Que chance Perdeu hein André É o André Acabou perdendo o retorno Por lá hein Nós vamos seguindo Bola tocada Não teve o domínio Por lá o jogador Que era o Antônio Saiu pela linha de fundo Reposição Do goleiro negão Fez o levantamento No corte de cabeça Tenta a triangulação Olha o Daniel Fez o toque Mais atrás ali Com o jogador Que era o Antônio Acabou o Rodrigo Acabou o Rodrigo Batendo direto Pela linha de fundo Olha o Sérgio Fez o toque Maradona Acabou na dividida Perdeu Fica com a reposição De bola Jogador Camisa número 11 Que é o Rodrigo Tempo solicitado Né André André Botequim Restaurante e bar delivery Amarelinho Comunicação visual Construar materiais para construção e construtora Guarantan Trato Peças Cooperativas de crédito Prefeito 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 Olha aí a jogada, hein? Ok. Oi, 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 oi. Sim. Vamos para o jogo. Por baixo, cortou o Sérgio. Vamos ver por aqui. Vem conduzindo o jogador, camisa número 4, que é o Adelson. Já fez o toque ali com o jogador Antônio. Mais à frente. Entregou para Rodrigo. Rodrigo para o Adelson. Adelson na bola. Bem na jogada. Na batida, Rodrigo. Já já nós temos o retorno aí do André. Tem um pequeno problema aí no seu retorno. Beleza por aí, André? Agora sim, te ouvindo um pouco baixo, mas te ouvindo. É verdade. Esse fone aí, ele tem menos qualidade. Mas vamos se virando por aqui, Gilmar. Vamos lá, vamos lá. A bola tocada por aqui. Desceu bem. Lá pela direita, Rodrigo. Acabou não tendo domínio, Rodrigo. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço, minha amiga Michelle Vaz. Está aí nos acompanhando também. Sérgio fez a jogada com o Marquinho. Marquinho carregou no toque de calcanhar. Acabou tocando. Já tinha passado da bola. Mas chega bem o Maradona. Tenta fazer a finta. Acabou perdendo por aqui Maradona. Ainda na dividida. Acabou ficando com o lateral a equipe dos cinco mil. Farmácia cumpre bem conosco. Um abraço aos meus amigos da Farmácia. Cumpre bem. Chega na dividida. Ganha bem ali o jogador, que era o Luiz Paulo. Torcedor pediu falta para trás. Mandou seguir. Dá a cara do gol, Marquinho. Que chance que perdeu aí, André. É, se o Marquinho faz esse jogo, dá mais uma tranquilidade. Se faz esse gol para a sua equipe, fazia o quarto gol da equipe, né, Gilmar? Essas chances não podem desperdiçar. Porque se a equipe adversária fazer mais um gol, complica, viu? Cresce no jogo. O jogo fica tranquilo, hein? Tranquilo mesmo. Mas está um bom jogo, hein? Bem jogado pelas duas equipes. Bola tocada por ali com o jogador, que era o Adelson. Ele ficou tão apreensivo de fazer a jogada para o ataque, que não viu. A bola passou por debaixo do pé. Marquinho fez a fita do primeiro, toca mais atrás, entregando para o Luiz Paulo de longa distância. Na batida pela linha de fundo. O goleiro não quer saber, busca para o campo de ataque, subiu o Luiz Paulo, corta de cabeça. A bola sai pela linha lateral. Onze jogados, Gilmar. Onze minutos, chegados de etapa complementar. Bola tocada por ali, chega bem. Jack Sneij fazendo o corte. Sobra com o Marcos. Recebe novamente o Marcos. Vem conduzindo por aqui, tendo a marcação Marquinho. Ficou preso por ali, mas acaba, vem fazendo a proteção. Se quiser, toca atrás. Já tocou, entregando para o Antônio. Antônio do outro lado, agora para Daniel, que não saiu do jogo ainda. Bola tocada por aqui, com o jogador que é Antônio. Ainda Antônio briga pela posse da bola. Quer saber de brincadeira por ali. Jogador Carlos Paulo cortou de qualquer maneira. Bola tocada, agora com o jogador Antônio. Luiz Paulo, mais uma vez, faz o corte por lá. 3 a 1 é o placar. Cooperativa se crede construir juntos. Uma sociedade mais próspera. Avenida Ayrton Senna, centro de Novo Mundo. Bola no ataque. Olha o Marquinhos, carregou, pediu a falta. Na primeira, até que se ele caiu, o juiz estava a falta. Na segunda, ele acabou caindo ali, meio esquisito, hein? Bola tocada, olha o Sérgio, fez a finta, pode ser. Marquinho na cara do gol, vai fazendo o gol, pendeu demais. E a bola chega o goleiro, André. É uma bola roubada pelo Sérgio, contra-ataque, deixa o Marquinho na cara do gol. E dá pra ver que ele está sem perna, Gilmar. Vai o Marquinho para a cobrança. Chega bem antecipando a jogada por ali. Sobrou com o Daniel. Fez o preque. Passou o Marcos. Ele fez o toque ainda, Marcos. Chegou na cara do gol, bateu e é gol! Gol! Não foi, não foi, André? Não, foi não, Gilmar. Passou o Beirano, mas na posição sua aí, pareceu o gol mesmo. Não, e eu tive a impressão que a bola tinha entrado, rapaz. Opa, opa, não é o problema. Vai dar expulsão por lá, hein? Vai dar expulsão por lá. Expulso, está expulso. Jogador, camisa número 3. Vamos ver se é os dois, hein? Jogador, camisa número 3. O Luiz Paulo está expulso, hein, André? É, numa dividida de bola aqui com o jogador adversário. O Luiz Paulo foi parar na arquibancada e na volta deu um chute por trás num jogador número 10 da equipe Agromundo, da 5 mil. É, ele saiu por ali, agora já aglomera bastante gente ali. Arbitragem, eu acho que a arbitragem já guardou o cartão. Vai ser só ele mesmo, né? Eu achei que o Daniel, o pessoal está tirando o Daniel por lá também. Mas expulso está Luiz Paulo, número 3, hein, André? É, na realidade o cara deu um tranco nele e infelizmente ele errou realmente ao retornar na quadra e agredir o jogador por trás. Então foi expulso com razão, no meu modo de ver, pelo professor Jordano, Jumar. É, ficou por isso mesmo. Eu também entendi bem a intenção do Jordano, foi isso. Porque o outro fez a falta, o outro fez a falta, o outro fez a falta. Por mais que seja uma falta pesada, mas ele voltou, o árbitro já tinha parado. O dele acabou acertando o jogador Daniel. Então o árbitro entendeu assim. A falta está marcada pela agressão e está expulso. Essa foi a interpretação da arbitragem. Está certo então, vamos ver. Vamos ver lá, fica com 3, né André? Fica com 3. Só lembrando que tem o novo regulamento aí. Não sei se vai ser colocado em prática aqui em Novo Mundo, mas o Jordano, ele já sabe desse novo regulamento em questão dos gols, né Gilmar? Às vezes sofre o gol, já volta. Não sei se aqui vai colocar isso em regra como era antes. Como que é o novo agora, André? Independente se tomar o gol, não volta, viu? Ah, não volta. Tem que esperar os dois minutos. Olha aí o goleiro, providencial no toque de cabeça. Sobrando ainda com o jogador que era Antônio, acabou perdendo. 3 contra 1, carregou já que nem é falta. Ele levou um totózinho ali, foi tropeçando, tropeçando, não segurou a onda e acabou caindo. E acabou a arbitragem, marcando a falta, hein André? É, pedido de tempo aqui pelo professor Pitty. E se não faz a falta no número 6, Jackson Ney, ele botava o da Rocinha na cara do gol pra quem sabe fazer o quarto da equipe na partida, Gilmar. Tempo de jogo, André? Tempo de jogo aí? Tempo de jogo, estamos com 13 e 45 segundos jogados, Gilmar. 13 minutos jogados, tem muito tempo ainda, hein? Tem muito tempo. Vou escutar o pitbull. Microfone aberto aí. Presta atenção, moço. Vocês não sabem, foi três expulsos, não adianta. Eu quero todo mundo aqui. O de lá é meu, eu garanto. Eu quero aqui, ó. Esquece. Para com o teu show. Porra, hein Maradona. Barbixa. 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 Ó, ó. Você na frente. Eu, Maradona, trabalho aqui, ó. Ó, no 3-1. Tá? Vamos segurar essas minutinhas, porra. E você, porra, você é o mais experiente. Calma o nosso time. Calma. Calma. Para de conversar, calma. Você só, agora, você só presta atenção. Você já volta. Tem que ver. Se falhar, não é, Adriano. Interessa. Vai tomar o gol, beleza. Vai ter que correr atrás. Vamos acertar. Calmar o jogo. Gilmar, a equipe tentando se... Baixa o volume, por gentileza. E todo mundo fala, né, Adriano. Todo mundo fala, não tem... Mas, assim, cada um com o seu ponto de vista, né? A equipe com a menos tem que organizar a marcação com a mais da equipe adversária. Mas, assim, Gilmar, é só recuar, porque a equipe adversária da Agro Mundo, ela não sabe fazer a movimentação do futsal. Então, o que manda é a vontade. Bola tocada, bateu em cima da marcação, sai pela linha lateral e vai prendendo a bola no ataque, que é importante. Com três jogadores, sem pressa nenhuma, era a hora da equipe da 5 mil tomar partido, ir pra cima, ir pra cima agora. Tem que roubar essa bola aí e crescer no jogo. Bola tocada por ali, saiu pela linha de fundo, não. Chegou o goleiro e evita a saída. Olha, ó, isso aí que é o detalhe. Tá com a posse de bola, tá contra a quadra. Três, então é hora de valorizar. Tem dois minutos pra trabalhar a bola e fazer um gol. Porque se fizer o gol, vai voltar. Tem que ter calma. Bola batida por ali com o jogador que era um ano adulto. Já chamou pra voltar pra quadra aqui, ó. Portanto, já vai voltar. Já voltou, já que se... Bola tocada, três a um, é o placar de jogo. Bola batida na frente, chega bem o Daniel, faz o domínio. Agora faz a proteção, a bola sai pela linha lateral. Vai sair cartão, hein? Rodrigo deu uma entrada mais dura ali no Flavinho. Vai fechar o tempo. O jogo fica bom, o jogo fica movimentado. Mas tá ali, o Sérgio não tem nada a ver. O Sérgio foi lá pedir pro pessoal calma. E aí teve um outro que acabou empurrando ele. Vamos ver quem que vai ser advertido com cartão amarelo. Cartão amarelo para o Sérgio. É, a equipe da Skynet são jogadores experientes, Gilmar. Esse número 10 da equipe do Amarzen Gerais é um jogadorzinho mais encrepado. Já a equipe da Skynet é experiente. Calma. O professor deu a falta, tava dando amarelo. Não precisa desse empurro, empurra. A Skynet precisa muito da vitória e não pode perder jogador pro próximo jogo. É, e do outro lado eu vejo também, é hora de manter a calma. O jogo não está perdido, tá? Tem condições de correr atrás ainda. Flavinho pediu a falta. O Flavinho também tá com os nervos a flor da pele, hein, André? É, nós conhecemos o Flavinho, né? O da Rocinha. Sabemos que é um grande jogador. Mas não tem o seu autocontrole, né, Gilmar? Se não cuidar, já já ele vai ser expulso. Verdade, é verdade. Ele já tá pedindo pra isso, hein? Bola tocada no levantamento, Negão! Afastou o Negão. O árbitro pegou falta do Daniel, hein? A Abnuan Costa tá dizendo aqui. Bora 5 mil. Vamos pra cima 5 mil. Vai perdendo o jogo. Corre atrás do prejuízo. Mas quem vem com a jogada por ali, a Skynet, Maradona não teve o domínio. A bola sai pela linha lateral. Se apresenta Rodrigo para fazer a cobrança. Toca mais atrás, entregando para Marcos. Marcos vai conduzindo. Toca novamente para Rodrigo. Rodrigo do outro lado. Já deixa bem por aqui com o jogador. Cabeça número 7, que é o Antônio. Antônio toca mais à frente agora com o Marcos. Carregou Marcos. Não saiu do jogo. Bola carregada. Batida pela linha de fundo. Vai pular o jogador Daniel. Bateu pela linha de fundo. Esse Marcos aí também. Firme na marcação e não saiu do jogo, hein? Flavinho já fez a fita. Carregou. Pode fazer. Bateu em cima do goleiro. Sobrou. Maradona perdeu a chance. Perdeu a chance de matar o jogo, hein, André? É, bela defesa aí do goleiro Ademir. O Miro. Que defesa desse goleiro. E, né, de uma 18 jogado. Quase, quase a equipe da Skynet faz o seu quarto gol na partida. 3 a 1 é o placar de jogo. Flavinho vai para a cobrança do lateral. Reposição por lá. Lá pela esquerda. Ele pede que se aposente. Se apresentou bem Maradona. Maradona mais atrás. Entrega para o Sérgio. Carrega Sérgio. Pé de movimentação. Ainda Sérgio retrocede no seu campo de defesa. Fez o levantamento por ali. Mas acabou pegando torto na bola. Ela sai pela linha lateral. Marcos vai para a cobrança. Já fez o toque. Entregou por lá com o jogador que era o Adelson. Ele fez o toque. Mais à frente agora com o Rodrigo. Rodrigo tocou. Mas ninguém entendeu a jogada. Saiu pela linha lateral. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. 5 mil. Vai conhecendo sua primeira derrota. Bola subiu por ali. Chega o goleiro. É falta. É falta do jogador Flavinho. Ele parece o maestro aí dentro da quadra, hein, André? Com certeza. E ele já pegou de novo. O Maradona saiu. O Marquinho voltou para o jogo. E com essa pegada amarela para o jogador número 10 da Rocinha da Skynet. É, estão demorando para tirar ele, hein. Estão demorando para tirar ele. Já, já, ele está pedindo para ser expulso, hein, gente. Ele está bastante exaltado. Toda jogada ele está reclamando. Olha lá. Toda jogada ele está reclamando. Como eu disse, parece o maestro dentro da quadra conduzindo a orquestra ali. Vai para a cobrança por lá o jogador que é o Marcos. Nada não, nada não. Aí o Marcos fez o toque, entregou por ali com o jogador que é o Antônio. Antônio não, o Adelson. Adelson para Marcos. Rodrigo. Rodrigo saiu do primeiro, saiu do segundo, deixou para o Adelson. Hein, o Adelson. Marquinho na falta. A quarta falta da equipe da Skynet, Jumar. Tempo de jogo. Tempo de jogo, 19 e meio jogados. 19 e meio jogados. Vai terminar, vai terminar por aqui, hein. 30 segundos para final de jogo. Vai ser autorizado por lá. Marcos vai para a cobrança, autorizou, correu, bateu direto. Negão, Negão se desdobrou como pôr de muralinha, André. Bela defesa, jogador da Rocinha abriu a barreira, mas Negão estava atento lá, hein, Jumar. Agora o Negão saiu, escorregou lá fora, conseguiu. O Negão está tendo uma bela participação hoje, André. No último jogo, eu achei que ele não foi tão bem. Agora hoje, ele foi providencial em todos os jogados, hein. Vai acabar o jogo. Você lembra que o Negão treinou a Centro-América com nós há muitos anos atrás, hein. Ah, é? Não lembrava dele, não. É, quando ele era magrinho, né, magrinho, magrinho. Acabou, Jumar. Ergo, abraço, a fita, final de jogo, André. Final de jogo. Jumar, eu vou abordar o da Rocinha aqui. Traz ele mais pra perto aqui, André. O Jumar quer falar com você. Vai andando, respira. Vamos mais perto ali, por causa da câmera. Respira. Olha o Sérgio aí também. Chama o Sérgio aí também. Ô, Sérgio. Sérgio. Chega aqui. Vamos aqui falar aqui. Da Rocinha. Jogo pegado, né, meu parceiro? Jogo pegado, mas precisava muito, muito mesmo dessa vitória. Vem mais perto, André. André, a gente perdeu o primeiro jogo. Esse jogo aqui era um jogo de tudo ou nada pra nós. A outra equipe já vinha com duas vitórias. Então, era um jogo de tudo ou nada. Você viu que foi pegado. Nós erramos muito gol. Eu tive muita oportunidade de gol. Erramos. Mas, graças a Deus, o resultado saiu positivo. E vamos pra próxima, pra classificar. Nós sabemos que a equipe é uma equipe muito forte no futsal, essa equipe da Skynet. Com grandes jogadores aqui de Novo Mundo. Você também, fazendo parte aqui da cidade, né, joga outras competições pra fora. Sabe que se é um time que se colocar a cabeça no lugar, acaba não passando sufoco com as outras equipes. É claro, não desprezando. Mas são equipes que não sabem realmente jogar o futsal e, na realidade, joga na força de vontade. Então, pra próxima partida, eu acredito que a equipe de vocês vai colocar essa postura pra tentar buscar a segunda vitória na competição. Sim, sim, pô. Hoje faltou um dos melhores jogadores no nosso futsal. Perdimos, na verdade, hoje também um essencial jogador, Luiz. E a próxima vai ser de jeito pra classificar. Obrigado a todo mundo aí que veio e participou. Valeu, Gilmazão. Tamo junto, tá, Rocinha? Um abraço especial. Gilmar, contigo aí que eu vou pegar a numeração do próximo jogo. Vai lá, nós vamos com a mensagem dos nossos patrocinadores e voltamos já já com o segundo jogo, né? Com o segundo jogo da noite. A Câmara Municipal de Novo Mundo. Copa Comércio de Futsal em Novo Mundo. A grande festa do futsal tem a cobertura completa pela página da Rádio Meridional FM. Oferecimento. Agropecuária Simoneto, apoiando a Copa Comércio. Laboratório Hiper Popular. Compre bem, redes de drogarias. Supermercado Lima. Boutiquim, restaurante e bar delivery. Amarelinho, comunicação visual. Constrular materiais para construção e construtora. Guarantan Trato Peças. Cooperativa Sicredi. Prefeitura Municipal de Novo Mundo. Autoposto Souza. Daniel Cassi Pesca. Loja Novo Horizonte. Metalúrgica e Serralheria JM. Hélio Autopeças. Ao lado da Câmara de Vereadores. Copa Comércio de Futsal em Novo Mundo. A grande festa do futsal tem a cobertura completa pela página da Rádio Meridional FM. Oferecimento. Agropecuária Simoneto, apoiando a Copa Comércio. Laboratório Hiper Popular. Compre bem, redes de drogarias. Supermercado Lima. Botequim, restaurante e bar delivery. Amarelinho, comunicação visual. Constrular materiais para construção e construtora. Guarantan Trato Peças. Cooperativa Sicredi. Prefeitura Municipal de Novo Mundo. Autoposto Souza. Daniel Cassi Pesca. Loja Novo Horizonte. Metalúrgica e Serralheria JM. Hélio Autopeças. Ao lado da Câmara de Vereadores. Copa Comércio de Futsal em Novo Mundo. A grande festa do futsal tem a cobertura completa pela página da Rádio Meridional FM. Oferecimento. Agropecuária Simoneto, apoiando a Copa Comércio. Laboratório Hiper Popular. Compre bem, redes de drogarias. Supermercado Lima. Muito bem, André. Já de volta por aqui. Grupo Souza e Constrular. Como que vem a equipe? Vamos começar com Grupo Souza. Diga lá, meu caro, André. Diga lá, André. 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 Diga lá, André. Ok? Agora ok, Dilma. Vamos lá, Constrular, time titular. Número 1, Eric no gol. Número 1, Eric, né? Isso mesmo. Número 11, Leandro. Eric, número 1. Número 11, Leandro. Procega. Número 21, Zina. Número 21, né? Zina. Número 10, o Alisson. Número 10, o Alisson. E número 8, o Grayson. Número 8, Grayson. É. Banco de reserva. Marcos, número 5. Marcos, número 5. 20, Amarildo. 20, Amarildo. 3, Juliano. 3, Juliano. E 7, Rafael. E 7, para Rafael. Grupo Souza. No gol, número 100, o Júnior. Júnior goleiro, número 100. Número 8, Leandro. Número 8, Leandro. Número 22, Yuri. Número 22, Yuri. Número 9, 9, Creidson. 99, Creidson. Cleidson. Prossiga. Número 10, Alexandre. Equipe titular do Grupo Souza. Número 10, Alexandre. Contra-ataque. Vamos lá. Já, já, nós vamos para o jogo, né? Só o banco de reserva rapidamente, André. Lucas da Silva, número 9. Lucas da Silva, número 9. Vem, prossega. Número 5, Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves, né? Número 1, o Alisson. Número 1, o Alisson. Número 2, Eliakim. Número 2, Eliakim. Número 12, Antônio. E o número 7, o Dione. Esse é o Suprentes, banco de reserva. Antônio, número 7, Dione. O Antônio, número 12. Número 7, Dione. Confirmado, então. Você já confirmou aí a escalação. Vamos para o jogo. Vem a bola para o ataque. No toque de calcanhar, por ali, o jogador Cleidison. Olha o Zina de longa distância. Na batida pela linha de fundo, André. É isso aí, Gilmar. Contra-ataque de ambos lados, né? E mais uma chance desperdiçada. Lembrando que essa equipe da Constrular vinha perdendo de 3 a 0 no jogo passado e virou para 4 a 3, vencendo. Já a equipe do Grupo Souza vem de uma vitória também, Gilmar. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Hélio Autopeças. Peças lubrificantes e acessórios, baterias, linha leve e utilitária. Agora em Novo Mundo. Em novo endereço, hein? Ao lado da Câmara Municipal dos Vereadores. Hélio Autopeças. Um abraço. Nosso novo patrocinador, que está junto conosco na primeira transmissão. E vamos que vamos. Tocando bola, Grupo Souza. Toca por ali. Chega bem desarmando por lá o jogador o Alisson. O Alisson carregou, partiu para cima. Tenta a finta. Foi desarmado através do jogador que era o Leandro. Leandro já fez a jogada, entregou para o Yuri. Chega bem para desarmar. Vem agora o jogador que era o Zina. Tenta o Zina, jogada por aqui. Fez o toque. Chega por baixo para fazer ali a interceptação. o jogador número 10, Alexandre. Prefeitura Municipal de Novo Mundo também conosco. Apoiando o esporte de Novo Mundo. Com certeza de vez em quando vai escapar alguma saída de Guarantã pelo hábito, viu André? Mas nós estamos em Novo Mundo aqui com o maior prazer. População bacana. Recebeu bem a nossa equipe aí toda vez. Com certeza. Agradecer o secretário de esporte aí da cidade também, né? Nossa amiga Náquia. Olha o gol. Sai do gol. Olha o gol para fora. Recebeu o Iuri. Livre, livre de marcação. Mas o goleirão cresceu para cima e jogou pela linha de fundo, André? É, e com a defesa intimidou o jogador adversário, viu Jumar? É, esse time perdeu na última, né André? A equipe aí do... Eu acho que ela perdeu. Não senhor, estava perdendo 3x0. Não, não, eu digo a outra equipe. Ah, não, a outra equipe venceu também. Venceu, né? Venceu no último jogo. Não, perdeu. Perdeu, estava perdendo. É, o Naka confirmou que perdeu que é a equipe de verde. Olha a bola tocada por lá. Vem o jogador que era o Leandro. Acabou perdendo. Então nós temos aí dois Leandros, né? O oito e o onze são Leandros, né? Um de cada equipe, é lógico. A bola tocada... Pois não, diga lá. Vamos lá. Grupo Souza, seu segundo jogo, vem de uma derrota. Certo. Construar materiais para a construção, seu segundo jogo, vem de uma vitória. Olha aí o Leandro! Bateu a bola, tocou na trave e saiu pela linha lateral. Vai para a cobrança por lá. Agora o outro jogador, o Leandro também, já tenta pôr para o ataque. Era o Alisson, né? Chega bem por ali, desarmando o jogador que é Alexandre. Quero te contar uma história desse jogador Leandro. Você lembra dele? Eu lembro, eu lembro. Nós disputando o campeonato lá na Páscoa 4. Aham. Vamos para a final contra ele. Você lembra? Aquele molecão magrinho, não dava nada para ele. E acabou que eu, você, o Roger e o Tauan, nosso time. Eu lembro, eu lembro. Acabamos pegando eles na final e acabamos perdendo esse jogador número oito aqui. O homem era bom de bola, hein, Di Mato? Ele era sim, ele era lá da comunidade São João Batista, né? É, do Toninho, né? Do Antônio, se eu não me engano. Isso, isso, isso. É isso mesmo. Lá na comunidade do Milton, escola São Nascente. E aí, eu conheci ele lá jogando nos jogos escolares. Bola tocada. Ainda por... Olha o Zina, fez boa jogada na batida e o gol! Gol! Da Constular! O Alisson! Zina levou pela ponta esquerda, chegou na linha de fundo, bateu como deve ser. Bateu cruzado, rasteiro! E o Alisson estava lá, empurrou para o fundo da rede, André. Jogadinha de futsal, realmente, bela jogada, número 10, número 21, 21 no número 10, e na finalização, 1 a 0 para a equipe da Constular. O goleiro da Constular, viu, Gilmar? O goleiro da Constular, fazendo altas defesas aí, mérito para esse goleiro, o Eric, viu? É verdade, já foi por duas vezes, por duas vezes, foi lá e fez grandes defesas. Loja Novo Horizonte, a sua loja em Novo Mundo, e Guarantando Norte, espaço amplo e confortável, climatizado com novas e modernas instalações. Loja Novo Horizonte, também em Novo Mundo, vem o Leandro, fez o toque, tentava mais à frente por ali, não entendeu bem a jogada, o jogador que era o Cleidson, e saiu pela linha lateral, já cobrado, se apresenta bem por ali, recebe ainda o jogador, que era o Alisson, tenta ali, acabou perdendo ali o Yuri, mais uma vez o goleiro, o Eric! Mais uma importante participação, hein, André? Olha aí o Leandro, pode fazer o gol, pode ser, pode ser, e estica o compasso por ali, o Jason! Vai perdendo muitas chances de gol, hein, André? Rapaz, o lateral aqui, eu vou falar aqui, Gilmar, antes um pouquinho, o jogador de azul parou, achando que a bola tinha saído, o Alex não apitou, porque não saiu inteira, e quase, quase, se não é mais uma bela defesa do Eric, a equipe do Grupo Souza, empata o jogo, hein? Será que vai aguentar essa pressão toda? O goleiro já foi muito acionado, olha o Zinho, na pé canhoto na bola, já fez a abertura, ele fez o toque por lá, mas chega perdendo ali, o jogador, que era o Leandro, pela equipe da Constular, agora o Leandro fez o toque, entregou para o Alisson, o Alisson tentava fazer, a devolução foi interceptado, já tocado mais uma vez, olha o Alisson, empurrou no comando de ataque, domina bem por ali, o jogador, que era o Geiso, ele retrocede o seu campo de defesa, briga ainda pela posse da bola, se atrapalhou um pouquinho, já fez a abertura, entregou para Leandro, Leandro perde mais à frente, chega ainda o Geiso, faz a proteção, corta pela linha lateral, reposição de lateral, favorável à equipe do Grupo Souza, só tempo de jogo André, tempo de jogo, sete e meio jogado Jumar, sete e meio, tem muito jogo, muito jogo pela frente, bola tocada por aqui, agora com o jogador que é Cleidson, de longa distância, sem pretensão nenhuma, a bola sai pela linha de fundo, vai para fazer o toque, agora com o jogador número oito, que é o Geiso, Geiso fez a abertura, olha aí na chegada do gol, chega bem para fazer o domínio, sair jogando, buscando mais à frente, agora Cleidson não teve o domínio, quando o Yuri tentava fazer a outra jogada, Cleidson não teve o domínio, e a bola sai pela linha lateral, é mais um ataque desperdiçado, dessa vez, se ele domina, sairia três contra um, Daniel Cacipers, que você encontra toda a linha para pescaria, isca viva, caça, materiais esportivos, bolas, pênaltis, e também a linha perfumaria Natura, Boticário, é na Daniel, caça e pesca, Avenida Ayrton Senna, centro de Novo Mundo, 3-5-3-9-6-2-0-4, tudo para a sua pescaria, um abraço meu amigo Daniel, bola tocado, olha aí, vai sair o gol, agora sai, agora sai, para fora, olha, mais uma chance desperdiçada, chegou bem o Yuri, ali, acabou tocando pela linha de fundo, André, é, o Eric já estava bem postado, para a defesa, não precisou, o jogador da equipe do Grupo Souza, finalizou para fora, Jumar, mas aqui não está difícil não, se o cara tiver um pouco de paciência, ele dá aquela cavadinha por cima, viu, porque o goleiro Eric, por baixo, está defendendo tudo, agora ele entregou, olha o Leandro, vai fazer, bateu para fora, mais uma vez, mais uma chance, André, é, mais uma chance desperdiçada, né, Gilmar, isso vai fazer falta, bola tocada, olha aí, Eric, mais uma vez, já sai jogando, entregando rápido, para a Zina, aposta aí no contra-ataque, fez o toque mais à frente, recebe por lá, o jogador que é Leandro, acaba tocando errado, no contra-golpe, agora, três contra dois, três contra dois, chegou tocando errado, retoma mais uma vez ali, vem para o campo de defesa, agora o jogador, camisa número 10, que é o Alexandre, Alexandre briga pela posse de bola, acabou perdendo, retoma por ali, o Alisson, o Alisson na cara do gol, bateu para fora, o Alisson tocou para Leandro, Leandro saiu na cara do gol, limpou bem a jogada, mas concluiu errado, hein, André? Esse Leandro, muito bom de bola, no primeiro jogo, eu falei que ele é ruim de finalização, mas ele no mano a mano, ele é o bichão, hein, muito bom mesmo, Gilmar. Vem aqui o Leandro, para fazer o toque, foi desarmado, mais à frente agora, a bola sai pela linha de fundo, 1 a 0, placar de jogo, hein? 10 jogados, pois não, 10 jogados, 10 jogados, né? Bar e Restaurante Botequim, o ponto do encontro, todas as noites, movimentação especial aos fins de semana, Bar e Restaurante Botequim, Avenida Ayrton Senna, em Novo Mundo, também conosco, a cooperativa Sicred, junto, vamos construir uma sociedade mais próspera, Avenida Ayrton Senna, no centro de Novo Mundo, na... Pois não. Vai ter jantinha depois da rodada aqui ou não? Opa, eu já estava discutindo o cardápio, você sabe onde que é o lugar? Sei não, hein, mas vou te seguir. É, rapaz, é ali, acabei de falar o nome dela. De frente com a rotatória ali? É, acabei de falar o nome dela aqui, rapaz, acabei de falar, Botequim, Botequim, né? É, Restaurante Botequim. É, Restaurante Botequim, no fundo do posto, hein? Exatamente, eu vou lá, esses dias eu fui... Botequim, Gilmar, Botequim, o nome do restaurante. É, é isso mesmo. Hein, esse dia eu fui lá, comemos lá uma porção de isca, de pintado, cara do céu. E vou falar, hoje eu estou com visita, hein? É. Vamos ter que repartir o lanche. Não, você tem crédito, você tem crédito. Vai pensando aí, eu comi hoje uma isca, uma isca de pintado já seria o suficiente. Show de bola, show de bola, estou contigo. Vamos pedir duas então, né? Bola tocada, vamos que vamos, vamos para o jogo, né? Aí perdendo a equipe do Grupo Souza, hoje passei lá para abastecer no Grupo Souza também, rapaziada sempre muito simpática, acompanhando a gente, né? Pessoal trabalha bem, tem um atendimento muito especial. Hein, entrou o patrão no jogo aí, André? É, eu já ia comentar agora, será que vai precisar dele hoje? Não, hoje ele não entrou no fogo não, a equipe vencendo por 1 a 0. Mas se descuidar com esse número 3 aí, meu patrão, é caixote, viu? O homem joga muito. E Juliano, né? Juliano. Isso mesmo, Juliano, o patrão aí da Constrular. Já sai tocando rapidamente, toca mais atrás, entregando para o Alisson, acabou perdendo o Leandro, chega bem na cobertura novamente. Na recomposição ali, o Alisson cortou pela linha lateral, Leandro vai para a cobrança aqui pela direita, vai para a movimentação, em cobrança de escanteio, ele pede que ele vai bater forte no segundo pau, mas chega bem antecipando a jogada, é 2 contra 1, é o contra-ataque, olha o Zina, pode ser o segundo gol, tirou, vai fazer, vai fazer, vai fazer, e é gol! Gol! É da Constrular, o Zina puxou, trabalhou por ali, Leandro também, o Zina recebeu, poderia bater, mas não foi egoísta, e tocou fácil, se o jogador não corta, não sei se foi gol contra, mas o Leandro já estava chegando na bola, tranquilamente André. O gol foi dado para o Zina, viu, número 21, o gol foi dado para ele, Gilmar, aumento, vamos escutar aqui a equipe do Grupo Souza. Você só entrou lá na frente, não está acertando o gol, errar essas porras desse gol, não pode, chegou ali, estoura o goleiro no meio com a bola, porra, chuta no gol, eu estou sobrando, é André, aquilo que não é só lá, ia fazer falta, ia fazer falta. Isso mesmo, a equipe bem nervosa aqui, não está conseguindo, eu acho que nesse momento, tinha que ter, apesar de estar perdendo, teve várias oportunidades, como nós disse, vai fazer falta, mas se colocar a cabeça no lugar, já já, empate esse jogo aí, e até vira, viu Gilmar? vamos ver então, tempo de jogo André, diga aí para nós. Tempo de jogo, estamos com 12 minutos e 33 e 36 segundos, Gilmar. 12 minutos, 12 minutos, faltando 8 para a final de jogo, vai perdendo o Grupo Souza, vai perdendo pelo placar de 2 a 0, Leandro empurra ali na meia, entregando com o jogador, camisa número 7, que é o Dione, entrou no jogo Dione, olha o Leandro, fez a finta, que brilho goleiro, pisou, acabou escapulindo da bola ali André. É rapaz, nós já sofremos com esse cabo, hoje ele está fora de forma, mas não pode vacilar com ele não, muito habilidoso, 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 e lá vem mais uma vez para o ataque, vem a equipe do Grupo Souza, teve mais movimentação aí, entrou o Antônio e o Dione André, a bola tocada com o Juliano, acabou perdendo por ali, acabou saindo pela linha lateral, vai para a cobrança por lá, o jogador que é o Alexandre, toca mais atrás, já recebe por lá, o jogador que é o número 7, de Dione, pois não, diga lá. O 8, o Leandro, que já jogou contra nós, já fez a festa, o Nakami passou a informação, que ele vem há 8 meses, que ele torceu o joelho aqui, no ginásio, faz 8 meses, que ele não joga a bola, estava em tratamento, e está retornando agora, nessa competição, Gilmar. E está firme, André, só para confirmar aí, entrou o Dione número 7, e o Antônio número 12, né? É, entrou, isso mesmo, os dois, os dois que entraram. Vamos lá então, número 12, é o Antônio, chega bem na marcação, por lá, o jogador que era Dione, a bola sai pela linha lateral, Dione vai para a cobrança, recebe Dione, buscando a meia cancha, entregando por ali com o Leandro, Leandro jogou por elevação, olha aí, na cara do gol, pode ser, pintou, bateu para fora, esbanjou a categoria, o Alexandre, mas na hora de concluir, tocou direto para fora, André. Essa equipe do Grupo Souza, está faltando acertar, o último toque, em direção ao gol, para poder abrir o placar, para a sua equipe, porque vem perdendo de 2 a 0, e já teve 10 oportunidades ali, Gilmar. É, e agora, esse jogador Alexandre, deu um balãozinho, fez uma jogada de efeito, mas na hora de concluir, a marcação chegou sobre ele, ele tocou direto para fora. Vem o Leandro por ali, toca a bola para Zina, Zina recuou mais agora, dá mais liberdade para o Juliano, e o Zina vem buscar mais jogada, no campo de defesa. E eu acho que hoje, ele saiu diferente, mas a posição dela é essa mesmo, ele fez o toque, deu o gato ainda ali, André. Olha a bola tocada, Leandro chegou, bateu em cima da marcação, a bola sai pela linha de fundo, ouve o desvio, André. É, desvio e escanteio para a equipe do Grupo Souza, hein? É, escanteio aqui pela direita, vai para a cobrança ali, o jogador que é Leandro, já fez o toque, entregou na batida, Antônio bateu em cima da marcação, sobrou ainda com Leandro, tenta fazer o domínio, não conseguiu, a bola sai pela linha lateral, vai para a cobrança ali, o jogador que era o Alisson, o Alisson fez o toque, entregou para Juliano, vemos cara jogada no campo de defesa, não tem ninguém no ataque, saiu do primeiro, no segundo, acabou perdendo, chega o Alisson para corrigir tudo. A bola sai pela linha lateral, farmácia, compre bem, você encontra toda a linha de perfumaria, fraldas, leites, a preço de custo, resfenol, R$ 9,99, Dorflex, R$ 4,99, sorteio mensal, para clientes que tem o cartão fidelidade, 3539, 6006, Avenida Ayrton Senna, Centro de Novo Mundo, fazendo o cartão fidelidade, cliente tem até 90% de descontos, em medicamentos, na farmácia, compre bem, olha o Leandro, acabou perdendo, chegou por ali no pé de ferro, ganha bem o jogador, o jogador que era o Zina, já fez o breque, pediu a falta, o árbitro parou e marcou, e André? Isso mesmo, o número 7 fez a falta, no jogador Zina aí, está ganhando um tempinho, e o número 3, Juliano, da equipe da Constrola, sai, e entra o número 7, o Rafael Gilmar. Portanto, o Rafael no jogo, no lugar de Juliano, Zina sem pressa nenhuma, para levantar, fica por ali, agora sim, já recompondo, vai para a cobrança da falta, calibrou, bateu direto para fora, bateu forte, mas direto pela linha de fundo, hein André? Com certeza, passou raspando, 17 minutos jogado, Gilmar. 3 para a final de jogo, vai terminar o primeiro tempo, vai ganhando por 2 a 0, a equipe da Constrola, informação, sai o número 7, o Dionne, e entra o número 99, o Cleidson, pela equipe do Grupo Souza. É, Cleidson estava no jogo, então redorna, né? Portanto, vem aí, olha o Zina, tenta a fita, chega bem, Antônio, por baixo, ainda sobrou ali, no bate-rebate, sobra com o Alisson, acabou perdendo, dobrou ainda, um jogador número 7, que é o Rafael, na batida, em cima da marcação, opa, levou uma caneta por lá, hein André? Você que gosta dessa jogada, André? É, isso é bonito, né? Isso aí deixa o jogo com mais, com mais beleza, né? A torcida vai à loucura, show de bola, gosto muito dessa jogada mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui a Suzana, tá dizendo, bora, Suzana Ribeiro, vai meu mano, Alexandre Odívio dos Santos, tira o pescoço, pelo amor de Deus, Luan Ribeiro, Maranghele, o Anderson, Antônio da Silva Ribeiro, o Anderson, bora Leandro, acertar um pouco, só reclamando aí, das, das jogadas que estão perdendo, hein André? É muito, né Jumar, é muita jogada, muito contra-ataque, e não estão sabendo aproveitar essa oportunidade. Tem aquele ditado, às vezes se sai o primeiro, sai vários depois, ou não. Olha aí, olha aí, providencial, o Antônio, goleirão, nenhuma bobeira agora, sobrou ainda na batida, pela linha de fundo, Cleidson, acabou tocando direto pela linha de fundo, vai terminar o primeiro tempo, 18 e meio, faltando 1 e meio para a final de jogo, ainda nesse primeiro tempo, olha por lá o jogador, que era o Antônio, tentou fazer a jogada, saiu com bola e tudo, pela linha lateral, para a cobrança, Leandro, já faz entrega aqui para o jogador, que era o Zina, Zina mais atrás, agora com o Alisson, o Alisson para Leandro, tem o Zina, se quiser, ele prefere, encontrou bem, encontrou bem o Rafael, mas o Rafael chegou meio desajeitadão na bola, não conseguiu o domínio, André. É, esse jogador número 11, como eu disse, um bom jogador, tem visão, habilidou, só falta nele a finalização, ser com mais clareza, mas muito bom de bola, viu Jumar? Olha o Leandro, fez a finta, saiu, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir, houve o toque, mas ele saiu, portanto a arbitragem mandou seguir a jogada, Zina, já fez o toque por aqui, Zina deu o break, retrocede, faz mais um giro, tenta mais uma finta, acabou perdendo, houve ali a finta, ele chega bem na marcação, a arbitragem parou e deu lateral, já vai ser cobrado por aqui, vem ali o jogador Alexandre, camisa número 10, já fez o toque, entregou para Yuri mais atrás, agora Alexandre, olha o Yuri, voltou para o jogo, encarou a marcação, levou na linha de fundo, na batida, chega bem a marcação, por baixo joga pela linha lateral, vai ele para a cobrança, fez o toque, aqui atrás com o jogador Alexandre, número 10, Alexandre empurrou na ponta, acabou perdendo, retoma Zina, fez a boa jogada aqui, deixou o Alisson, antecipa a jogada Alexandre, 10 segundos, vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, primeiro tempo, vai vencendo pelo placar de 2 a 0, a representação da Constular, amarelinho, comunicação visual, e amarelo, um abraço, apita o árbitro, termina a final de jogo, primeiro tempo, André. eu vou falar com o jogador Leandro aqui, ele está meio exaltado com a equipe, mas eu vou falar com ele, Leandro, não, fala com nós um pouquinho, professor, vamos ali pertinho ali, para nós sair na cama, Leandro, eu e o Gilmar, viemos conversando, lembrando dos velhos tempos, da festa que você fez, em cima da gente, lá no sítio, na Páscoa 4, você lembra disso, vamos mais um pouquinho aqui, e Caçara vai pegar. Aproxima, aproxima mais aí, André, para a gente poder. Você lembra disso, eu estou refrescando a sua memória, aquela final que você bagunçou com a nossa equipe, lá na Páscoa 4, se eu não me engano, na comunidade Novo Horizonte, lembra disso? Sim, lembro sim, foi um jogão, foi bom, tivemos a sorte de fazer um bom jogo, e ganhar aquele dia, show de bola, velhas lembranças, da nossa parte, e a gente vê que hoje, a sua equipe está perdendo de 2 a 0, mas não se diz o resultado justo ao jogo, porque vocês tiveram aí, de 10 a 15 oportunidades ali na frente, do goleiro Eric, e não aproveitaram essa oportunidade do primeiro tempo, mas para o segundo tempo, como é que volta? Cara, na verdade a gente tem que tentar acertar, porque é que nem tu falou, estamos perdendo de 2 a 0 aí, dois vacilos que nós demos ali na marcação, e estamos perdendo por culpa nossa mesmo, estamos errando gol lá na frente, toda hora erra gol, e isso aí vai acabar pesando muito para a gente, porque esse jogo praticamente, se a gente não ganhar esse jogo, praticamente a classificação já foi, devido aos resultados dos outros jogos aí, então fica bastante complicado, então o jogo para a gente é esse, a gente tem que acertar, acalmar o time aí, para tentar virar, porque senão, a classificação já fica muito complicada aí. A gente sabe que o futsal tudo é muito rápido, 2 a 0 não é para cá definitivo, dá para voltar e virar essa partida. É como você falou, é só a gente caprichar, acertar as finalizações ali, porque oportunidade a gente está tendo muito, só falta acertar, se a gente conseguir melhorar essa questão da finalização, com certeza a gente tem condição de virar aí, o jogo sossegado, mas a gente precisa acalmar e acertar. Boa sorte Leandro, muito obrigado. Leandro, que é jogador da equipe do Grupo Souza, vem perdendo pelo placar de 2 a 0, mas se colocar o pé, a mente, a equipe ter tranquilidade, consegue buscar esse empate aí, até mesmo a virada de do mar. Nós vamos a mensagem dos nossos patrocinadores, André, voltamos já já. O Tiquim Restaurante e Bar Delivery, Amarelinho Comunicação Visual, Construar Materiais para Construção e Construtora, Guarantan Trato Peças, Cooperativa Sicredi, Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Autoposto Souza, Daniel Cacipesca, Loja Novo Horizonte, Metalúrgica e Serralheria JM, Hélio Autopeças, ao lado da Câmara de Vereadores. Beleza, já estamos de volta por aqui, deixou, enquanto o pessoal se prepara aí, viu André, deixa eu mandar um abraço aqui, Suzana Ribeiro, trazendo aqui, entrevista o Leandro, viu André, fica atento aí, para depois se entrevistar o Leandro, da equipe consular, o Anderson Antônio da Silva, está falando em entrevista, o Leandro Ribeiro, camisa 11, está com o celular, fala para ele mandar um abraço, para a família dele, que estão lá nos assistindo, viu, aí tem a Suzana Ribeiro, dizendo que faz um gol, para nós, meu irmão, Suzana Ribeiro, faz um gol para a mana, Elisandra Norma, também está nos acompanhando, o Anderson Antônio da Silva, agora o Leandro acertar um pouco, o Luan Ribeiro, Maranghele, também acompanhando a nossa transmissão. E a bola já está rolando, vem o Leandro, esse aí, esse aí, esse aí que o pessoal pediu para entrevistar ele, viu, esse aí é o Leandro, esse cara é bom de bola, é bom de bola, só precisa adaptar na finalização, porque daí ele fica completo, hein, Gilmar? É verdade, é verdade, né, ele, na hora de finalizar, ele não está tendo a felicidade, mas é bom jogador, olha o Yuri, já chega bem para fazer o domínio, chega o Leandro por baixo, me parece que o Zina saiu do jogo, André. O Zina saiu do jogo, eu acredito que seja pelo fato do cansaço, eu vou buscar ele aqui, Gilmar, vou buscar o Zina aqui, Zina, Gilmar está sentindo a sua falta no jogo, o porquê está por lá de fora, cansaço, opção aí da equipe? Opção da equipe mesmo, para nós descansar um pouco, né, quando a gente voltar descansado, para nós pegar ele descansado um pouco, é a estratégia mesmo. É isso aí, jogador Zina aí, ele que faz parte da equipe da Constru, Lá Gilmar, grande jogador, descansando para voltar daqui a pouco inteiro na partida. Tá certo então, já está feito aí a justificativa, enquanto isso, você vai acompanhando uma falta em dois lances aqui, recuaram duas vezes para o goleiro, né, e aí então ele vai ser tocado. O pessoal fala recuar duas vezes para o goleiro, mas às vezes acaba não entendendo, né, olha a bola batida, chegou o Watson, chega bem por baixo para fazer o corte, ainda vem por lá, brigando pela posse de bola, acabou perdendo o retoma, olha aí, chegou o Yuri, pode ser, pode ser, chegou, tocou, bateu, para fora, mais uma grande chance André, com o jogador que acabou de entrar aí no segundo tempo, o Cleidson. É, mais uma grande chance da equipe do Grupo Souza, e mais uma bela defesa do Eric, da Constru, Lá Gilmar. É, a Suzana Ribeiro está dizendo aqui, faz um comentário sobre o Leandro aí da Constru, Lá, nós já fizemos, viu, minha amiga, fizemos, realmente falamos, é um bom jogador, falta só finalizar melhor, mas é um grande jogador, arma bem, toca bem a bola, tem boa visão, e na hora de finalizar, que às vezes ele acaba perdendo, mas, quando trabalha bem a bola, é um excelente jogador, como nós já colocamos aqui, e eu acredito que tenha talvez um dos principais aí do time André, do time da Constru, Lá, esse Leandro aí, porque ele, ele arma bem, ele marca bem, e, faz um bom passe ali no meio, agora com dois da barreira, vem para a cobrança por lá, jogador, camisa número 99, o Cleidson para a cobrança, bateu, é gol, do grupo Sousa, Cleidson, Cleidson 99, deu bobeira ali, tantas defesas, e acabaram dando bobeira, numa bola parada, hein André? É, até que fim, hein, até que fim, o número 99, tirou o pé do jogo, e conseguiu fazer o primeiro gol da equipe, e com isso, eu acredito que vai se recuperar, nessa partida, hein Gilmar? Vem mais uma vez por lá, mas chega salvando por ali, o Eric, corta pela linha lateral, pois não? Gilmar, o jogador Gessé, ele que jogou no jogo passado, ele está sentado aqui atrás de mim, e ele me chamou aqui, pediu, falou assim, os dois gols que eu fiz na partida, eu quero oferecer, para o finado, Samuel Gilmar. Ô rapaz, que boa lembrança, hein, boa lembrança. Quando chega por lá, para fazer o toque ali, o jogador Leandro, corta pela linha de fundo, fica com o escanteio, vai o jogador Alexandre, para a cobrança. Bateu direto, em cima da marcação, sobrou, ainda brigando pela posse de bola ali, de qualquer forma, o jogador, Lucas Souza. Ô Gilmar, se puxar o zoom aqui, eu estou com o Gessé, atrás, aqui do banco de reservas, da equipe, da Constrular, Gessé, que teve uma boa lembrança, eu queria falar com ele um pouco, aqui, Gessé. Eu vou pedir para a Sara, aqui, lá onde está o André, ver se consegue dar o zoom lá, para a gente falar com o jogador Gessé. Lá onde está o André, só dá um zoom lá, porque ele vai fazer uma entrevista, com o jogador lá. É isso aí, Sara, está organizando, vai puxar o zoom aqui, Gessé, que fez uma lembrança, muito linda, né Gessé, que ofereceu os gols para o nosso finado companheiro, o Samuel, que foi um dos organizadores aqui, o ano passado, para que pudesse, dar a oportunidade, do Futsal do Novo Mundo, aparecer nas telinhas aí, da população. Pois é, cara, eu senti muito a falta dele, sabe, porque ele foi o cara que, lá na Dalboy, ele representou muito para nós, sabe, e hoje eu ofereço esses dois gols para ele, porque ele é um cara exemplar, cara, faz muita falta para nós, porque eu joguei para a equipe dele, no jogo passado da Dalboy, então hoje eu sinto muita falta dele, hoje eu, para mim, ofereço esses dois gols para ele, eu jogo para a equipe da Guarantan. É isso aí, jogador Gessé, muito obrigado, estamos juntos, eu ia falar que ele é jogador da equipe da Guarantan, Atrator Peças, lá do nosso amigo Willian, do nosso amigo Osvaldo, bela lembrança, né Gilmar, realmente faz falta aí, para todos nós. Gilmar, eu queria ressaltar, a presença, da polícia militar, aqui no ginásio de esportes Bezerrão, aqui do meu lado direito, o pessoal assistindo aqui, é claro, trazendo segurança. Você só errou no nome, viu André? O que foi? Você falou ginásio Bezerrão. Ô rapaz, ginásio de esportes, novo mundo, Tem nome aqui, Gilmar, ou não? Eu não sei, eu chamo de ginásio municipal, mas tem, vamos se informar aí, para a gente trazer essa, esse detalhe aqui também, movimentação. É como que eu digo, a gente, algumas vai escapar, vamos falar de Guarantão, falar do Bezerrão, porque força do hábito, né? Mas a gente volta a dizer, a gente chega aqui em Novo Mundo, a gente se sente em casa, né? Em casa, o pessoal trata muito bem a gente, né André? Número 12, o Antônio sai pelo Grupo Souza e entra o 2, o ele é aqui. Ô Naca, o ginásio aqui tem nome? Rafael Macedo Silva. É, Rafael, o ginásio Rafael Macedo Silva, Gilmar. Quem foi? Quem foi André? Quem que foi esse rapaz aqui na cidade? Ele é irmão de um dos pioneiros da cidade, que é o Caxiada. Ele teve a vida ceifada no Maranhão, em Açailândia. Aí, aí foi feita a homenagem pra ele com o nome do ginásio. Foi batizado com o nome dele. Tá certo, bela homenagem. Agora que ele falou, irmão do Caxiado, eu lembro, viu? Lembro. Eu lembro dessa pessoa aí. O Caxiado também é uma pessoa muito importante aqui na nossa região. Hoje ele vive, eu acho que lá na região de 52. mas foi uma pessoa muito importante aqui nessa região, na época do ouro. Bola tocada. Olha o Leandro, fez uma boa jogada, carregou, chega ali. Acompanhando a bola, sai pela linha de fundo. Bola levantada. Entrou o garoto aí no jogo de novo, André. Vamos só ver aí. Quando sentiu a falta por ali, o jogador número 99, que é o Cleidson. Eu falei, entrou o garoto. Não, foi o Yuri que voltou, né? O camisa número 22. Yuri voltou para o jogo. Isso mesmo. E o número 99, o Credson sofreu uma sobrecarga aí. Falta ao seu favor. Saiu um gol de falta agora, quem sabe sai outro, hein? E vai ele para a cobrança. Autorizou, correu, tocou curtinho por aqui, bateu torto na bola, o jogador Eliakim. Eliakim. Deixou a quadra também o Leandro, hein? Leandro da equipe do Grupo Souza. Fez o toque por ali, agora o Concletes acabou perdendo. Olha o contra-golpe, saiu na cara do gol, pode fazer o gol, passou e o Yuri! Passou da bola, colocaram a garotada aí, fizeram a correria danada. O jogo está em velocidade, André. Rapaz, eu não sei nem o que eu falo, Gilmar, porque mais um gol desse perdido, não tem lógica, né? É pedir para perder os três pontos, porque é muita oportunidade e não está aproveitando essas oportunidades. Na cara do gol, uma jogada dessa, é claro, um passe muito rápido, mas tem que estar atento, de caminho e fazer o gol, é. Zina voltou para o jogo, hein? Zina voltou para o jogo. Bola tocado, olha o Zina, chega, acabou perdendo por ali, retoma bem ali a Kim. Ainda Zina, briga pela posse de bola, deixou o corpo por lá. Um jogador ali a Kim, mas preferiu ficar com a reposição do lateral. Já autorizado, fez o toque por ali, chegou na linha de fundo, faltou perna mesmo, André. Faltou perna para o Zina. É, por esse fato ficou, né? Iniciou o segundo tempo no banco de reserva, mas é um grande jogador também, Gilmar. Bola tocada por ali, agora com o jogador, que era o Alexandre, acabou pegando por ali, deixando ainda com, com o jogador número dois, Eliakim. Sobra com o Leandro, Leandro para a Zina. Olha o Zina, jogou para lá, para cá, tenta na finta. Ele tentou buscar no Leandro, ele faz uma gingada aí, vai para cima, né André? Movimentação, entrou o Leandro, o professor Leandro voltou, o número oito, voltou no lugar do número dois. Número dois é Eliakim, né? Acabou de entrar, já saiu, deixou na quadra para o Leandro. Você vê que o Zina, quando vai para a jogada, ele faz um gingado diferenciado ali, né André? Mas ele, a habilidade dele é no pé esquerdo, só no pé canhoto. Olha aí o Zina, pediu a falta, o árbitro parou e marcou, Zina, te lembra algum nome, mais ou menos parecido aí, com um atleta seu? Ah, tem que falar do Zena. É, Zina, Zena, né? Dois figuras, né? É verdade, hein? Bala tocada lá pela direita, voltou agora o jogador, que é o Antônio, hein? Antônio está no jogo, ali na equipe. A equipe da, do Grupo Souza. Olha o Antônio, carregou, fez o toque, entregou para o Yuri, Yuri fez a abertura para o Leandro. Leandro tenta apostar a corrida na linha de fundo, faltou perna para o Leandro também. É, tentou cavar a falta, mas não teve jeito, viu Gilmar? Mas tentou. Bola levantada, passou por todo mundo, chegou Leandro por ali, mas houve o corte de cabeça, agora com o jogador, que era o Yuri. Leandro vai para a cobrança sem pressa nenhuma. Vai para fazer o toque, toca mais atrás. Pegou bem por baixo, bate, rebate, sobrou com o Yuri. Aposta na velocidade, levou lá pela direita agora, começa tudo entregando para Leandro. Leandro para Yuri. Yuri começa por aqui, entregando para o Antônio. Vai o Antônio, mais à frente. já, já, tempo para a equipe do Grupo Souza, em tempo solicitado aqui pelo professor. E o tempo de jogo? Tempo de jogo, 10 minutos e 45 segundos. 10 e 45, faltando 9 e 15 para a final do espetáculo. E a equipe do Grupo Souza indo para a sua quarta falta, hein, Jumar? Só confirmar aqui. Quarta falta, é cedo ainda, hein? É, quarta falta aí, para 10 minutos de jogo, hein? É, é muita falta para pouco tempo. Quatro segundos, goleiro. Vamos lá, goleiro, olha a reversão. Vem por ali o goleiro Henrique. Esse é o Júnior, né? O Júnior. Olha o Leandro, carregou, carregou a marcação, levou, bateu o goleiro! Providencial foi o goleiro e o Yuri ali, Leandro, o Henrique. É, esse é que aí, se tivesse prêmio, hoje ele ganharia, viu? Olha aí, olha aí, olha aí, o que que é isso? O goleiro Júnior estava inteiro na bola, acabou se atrapalhando. A bola mansamente foi chorando para o fundo da rede, André. É... Que lambança, Gilmar. Nós elogiando um goleiro e o outro fazendo lambança. Esse é o futsal, esse é o futebol e nós fica felizes com esse tipo de coisa, hein, Gilmar? É a emoção do futsal. Ele estava inteiro na bola, foi sair, acabou perdendo o equilíbrio, se atrapalhou e acabou levando aí. Não tinha ninguém para trabalhar na recuperação, acabou levando um gol bizonho, né? É, o número 10, o Alisson da Constrular, feliz da vida com o gol, viu? Vai para o ataque, o Antônio chegou na batida pela linha de fundo. Doze e meio jogado, né? Uma equipe que está tentando buscar o resultado em cima a todo momento e numa infelicidade do goleiro acaba tomando o terceiro gol, Gilmar. É, e de bobeira, né? Perdeu muitos gols e agora acaba levando um de bobeira na hora mais difícil do jogo. Bola tocado com o Antônio, ele tenta a finta, levou na linha de fundo, deu o breque, pode tocar mais atrás, insiste na jogada. Por baixo, chega bem para fazer o corte por ali, o Alisson já entregou para o jogador. Olha a batida, olha a batida, sobrou ainda, Leandro bateu para fora. Leandro já fez o toque por elevação, subiu por ali no toque de cabeça, chega bem Henrique para Catar, saiu jogando rapidamente, entregando com Zina. Zina fez a abertura, olha o Leandro, carregou o Leandro na batida, bem colocado o goleiro. Bem colocado por ali o Júnior, jogou pela linha lateral, vai para a cobrança, entregou, olha o Zina na batida, em cima da marcação, sai pela linha lateral. Creidson, número 99 do grupo Souza, sai e entra o número 5, Lucas Gonçalves. Portanto, Lucas Gonçalves voltando para o jogo, ele teve uma passagem rápida, portanto já voltando para o jogo, olha aí, quase, quase gol contra, vai Leandro para a cobrança, olha aí, livre do gol, bateu, 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 é gol! Gol! da Constrular! Ele estava insistindo, insistindo, pedindo bola, pedindo a bola, desesperadamente, até que o jogador que foi cobrar o escanteio, viu, tocou para ele, ele empurrou para o fundo da rede, André. É, bela visão do Leandro, número 11, da equipe da Constrular, e a equipe adversária vacilou na marcação, e o jogador da Constrular só empurrou para dentro, fazendo aí o seu quarto gol, da equipe, vencendo pelo placar de 4 a 2. É, rapaz, olha o gol, quem fez primeiro foi Jason, e agora mais um, mais um ali, diminui, Alexandre, número 8, André. Número 8, Leandro, Gilmar. Leandro, né? Isso mesmo. Uma boa jogada, hein, André? Com certeza, e com esse gol, entra no jogo novamente, Gilmar, faltando 5 minutos. 5 minutos para a final de jogo, vem por aqui, olha o outro Leandro, já fez a pinta no primeiro, puxou, fez a jogada, jogou bonito agora o Leandro, fez o toque mais atrás, bola levantada, a luzinha, ficou só o fundo da marcação, por entre as pernas, chega providencial, o goleiro, jogada de efeito, do Zine, André. É, grande jogada, né? Opa! Várias jogadas, na realidade, Gilmar, tá bonito de ver esse jogo, hein? Verdade, boas jogadas, habilidade, né? O pessoal tá esbanjando a habilidade, vai o Leandro para fazer o toque, já fez o toque curtinho por ali, entregando para Lucas Gonçalves, ele chega na jogada, fica pela linha de fundo, fica com o escanteio, vai ser cobrado, toque mais atrás para o Leandro, pisa na bola, encarou a marcação, ele tenta na batida, em cima do outro Leandro, e a bola sai pela linha lateral, 4 a 2, é placar de jogo, segundo tempo, vem aqui para a cobrança, já o jogador, camisa número 10, que é o Alexandre, Alexandre fez o toque, entregou para Leandro, tentou fazer a finta, barrou em cima ali do jogador Carozina, Leandro vem para a cobrança, vai entregar por ali, mais à frente agora com o Yuri, sobrou para Leandro, tentou fazer o toque, sobrando ainda, pode ser o gol, olha aí, mais uma vez, perdeu a chance, parou o lance, parou tudo, hein? Parou tudo o lance, o goleiro está sentindo, o árbitro, parece que ele deu falta, hein, André? É, Gilmar, não há disputa de bola, o goleiro Wellington, sentiu aqui no banco de reserva, no time da Constrular, o tiozinho aqui, acabou da água aqui, o número, é, número 20, o Amarildo, está nervoso, está nervoso aqui, até está chamando a atenção nossa aqui, né, eu falo nossa, porque eu estou do lado do NAC aqui, pedindo a falta, nessa jogada em cima do Eric. Aí, o Eric está sentindo, tempo de jogo para nós, André, por favor? Tempo de jogo, de 16 e meio, Gilmar, 16, 3 e meio, para a final do espetáculo, vamos ver aqui, já vai se recuperando, vamos ver a arbitragem, o que vai marcar agora, né, eu tive a impressão que ele deu falta, mas não mostrou para colar. Gilmar, eu vou entrevistar ele no final do jogo, mas eu queria que você mandasse boa noite, sua família está assistindo aí. Valeu, boa noite aí para todo mundo, minha família lá, está assistindo aí, nós estamos no jogo agora. Tanto que o pessoal está pedindo, André, você fez muito bem, porque tem muita gente pedindo aí, vai entrevistar o Leandro, final do jogo, nós vamos entrevistar ele, Gilmar, belo jogador, muito bom jogador esse cara. Bola ao chão, ele deu bola ao chão, já cobrado, fez o toque, entregou para Leandro, carregou Leandro, por baixo, chega para fazer o corte lá. jogador camisa, jogador camisa, jogador camisa número oito, Jason, bola levantada, subiu Zina, cortou de cabeça, sobrou com Leandro, tem o goleiro se quiser, ele faz a jogada de elevação, saiu do primeiro, no segundo perdeu, olha o gol, olha o gol, olha o gol Zina, vai entrar com o boletudo, bateu, e o gol, gol, dá contra o lar Zina, deixou o goleiro no chão, foi marrento, fez a finta, e entrou com bola em tudo, André. Olha ele de novo. Vem o Zina de novo, vamos ver, vamos ver, outra finta, outra finta, agora não deu, prossiga André. É, o jogador Leandro, estava fazendo uma bela jogada, da equipe do Grupo Souza, perdeu a bola para o Zina, o Zina não tem nada a ver com isso, deixou o goleiro no chão, e fez o quinto gol da partida, e quase, quase no lance seguinte, fez o sexto gol, da equipe da Construlagem, o Marco. É, mas agora ele deu bobeira, porque ele já tinha feito uma finta no goleiro, do mesmo jeito, ele roubou a segunda bola, saiu, o goleiro ia marcar aquela jogada, sabia? Se ele toca, o rapaz fazia o gol, ficava mais bonito ainda. Mas o goleiro sabia, que ele ia fazer aquela jogada, né? Vacilou, bola trocada por aqui com o Yuri, já fez o toque mais à frente, entregando por ali com o Lucas Gonçalves, carregou, acabou saindo com o boleiro e tudo, olha o Leandro, tenta a jogada por cima, mas chega ali, foi desarmado, opa, Leandro pegou por trás, amarelinho, hoje uma, uma informação quentinha aqui, e esse para o Leandro ficou barato, ficou barato, se o árbitro aplica o vermelho, não tinha nem o que reclamar, porque ele acabou pegando, atingindo por trás, né? Com todo o respeito, um bom jogador, fez tudo, mas essa atitude dele aí, merecia até o vermelho, viu? Isso mesmo, um e meio, um e meio para acabar o jogo, estourou em falta a equipe do Grupo Souza, e lembrando que essa equipe da Construla, ela é da equipe, ela é da chave da Guaratanta Torpeças, então com essa vitória, ela é a líder do grupo, na mesma quantidade de pontos que a Guaratanta Torpeças, porém, com mais saldo de gols, Gilmar, ela vai enfrentar a Guaratanta Torpeças ainda? Ainda vai enfrentar a Guaratanta Torpeças, um jogão, vai dar jogo bom, de decisão aí da vaga, para a classificação, para a semifinal, com certeza, olha o Zina, já tentou, fez a finta, pediu a falta, parou o árbitro e marcou, estourou em falta, Gilmar, estourou em falta, é direto agora, um minuto de jogo. Tiro livre na marca de dez metros, hein, tiro livre na marca de dez metros, vai terminar o jogo, são cinco a dois, Zina, pé canhoto na bola, pode ser um bom momento agora, Leandro ficou triste, hein, com o Leandro tinha se posicionado para bater, e o Zina foi lá e assumiu a bronca, para bater esse tiro livre. Portanto, vamos ver, Zina vai para a cobrança, vai ser autorizado por aqui. vai ser autorizado o Zina para a cobrança. Pode ser o sexto gol, hein, tiro livre, sem barreira. Autorizado o Zina, correu para a bola, bateu para fora. E todo mundo esperava uma pancada, viu André, houve o desvio do goleiro, hein, todo mundo esperava uma pancada, ele foi lá e tocou. Tocou, acabou o jogo, Gilmar. Vai terminar o jogo, Ergo Vassa, pita final de jogo. Já vou abordar o Leandro. Leandrão, Leandro, cumprimenta ali, vem comigo aqui. Faz favor, meu amigo Leandro, vamos aqui, que nós vamos sair ali, Leandro. Leandrão, pode vir mais perto, viu André, pode vir mais perto. para nós sair inteiro. Leandro, bem cogitado pela torcida, realmente, muita gente torcendo por você. Eu, Gilmar, te elogiando, é claro, não em tudo, porque você é um bom jogador, habilidoso, com uma visão enorme, porém, com um pouquinho de falha na finalização. Mas, é claro, parabéns, carro-chefe da equipe da Constrular, e por isso, a torcida vem cogitando teu nome aí na entrevista. Bom, tem dois meses, vai fazer bem dizer que eu estou na cidade. já morava aqui, vim lá de Vera, acabei de jogar um campeonato recente lá também. Aí, estou aí com a minha família, vim morar para cá agora. Os meninos aí, me chamaram para vir brincar com eles, jogar com eles aí. E estamos aí, dando o nosso melhor pela equipe aí, em busca do título aí, que sai campeão. Quero mandar um abraço para minha mãe, que está me assistindo lá, na Invera, para meus irmãos, meu pai, para minha esposa, que está em casa assistindo. um abraço para meus filhos aí. Quero agradecer pelo apoio da torcida aí. Vamos em busca do próximo jogo agora. Gilmar, alguma pergunta para ele? Não, não, só parabéns. Parabéns aí pela partida, pela vitória. Parabéns para você novamente, grande jogador, como a gente disse, o carro-chefe da equipe da Constrular. Assuma a liderança na chave, com a mesma quantidade de pontos que agora tem a ter torpestas, porém no saldo de gol é o líder. Agora é descansar, vir para o próximo jogo e tentar aí um empate a vitória para buscar a classificação. É, isso aí. Agora nós temos mais dois times fortes pela frente, que é a Guarantan e a Torpestas. Vamos jogar coisas de igual para igual. Eles têm um time bom, nosso time que vocês viram aí não é o time favorito para o campeonato, mas o jogo só acaba quando o juiz apita. Parabéns, Leandro, obrigado. Gilmar, eu agradeço aqui também. Mais alguma coisa? Não, não, só agradecer, viu, André? Pode finalizar seu trabalho aí. Casa estava lotada, a torcida já indo para a sua casa, a equipe de arbitragem, os mesários já se retiraram, estão se retirando e eu deixo, meu muito obrigado para você, Gilmar, para a Rogera, para a equipe da Meridional aí, né, lembrando que a gente tinha se programado para transmitir o das oito, o das nove, mas por conta de não ter tido o feminino, começou mais cedo o primeiro jogo, que era um jogão também, mas nós encerramos com chave de ouro aí, porque os dois jogos que foram transmitidos foram dois jogaços, viu, Gilmar? Sábado que vem nós estamos de volta, meu muito boa noite a todos vocês e até sábado. Valeu, Gilmar. Valeu, valeu, André, obrigado, parabéns por mais uma noite de trabalho, parabéns aí por estar sempre junto com a nossa equipe, a Vila Assessoria Digital e a Meridional FM com a sua página, sempre levando o melhor do futebol, o melhor do esporte e assim nós vamos ficando por aqui. Agradecemos ao nosso bom Deus pela oportunidade de trabalho e você já sabe, você tem um encontro marcado comigo às quatro horas da manhã na segunda-feira no programa Eu, Você e a Viola. Valeu, gente, um grande abraço e ganha a mensagem dos nossos patrocinadores. Copa Comércio de Futsal em Novo Mundo. A grande festa do Futsal tem a cobertura completa pela página da Rádio Meridional FM. Oferecimento Agropecuária Simoneto apoiando a Copa Comércio Laboratório Hiper Popular Compre Bem Redes de Drogarias Supermercado Lima Boutiquim Restaurante e Bar Delivery Amarelinho Comunicação Visual Construar Materiais para Construção e Construtora Guarantan Trator Peças Cooperativa Sicredi Prefeitura Municipal de Novo Mundo Autoposto Souza Daniel Cacipesca Loja